Olá, você que acompanha o canal Mover Gospel, é sempre um prazer ter você por aqui. Antes da gente começar esse vídeo, é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dê um toque no botão curtir que é muito importante e compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais. Dessa forma, você contribui e apoia esse nosso humilde canal. Ele vai continuar a te proteger, Ele vai continuar a te guardar, a te dar sabedoria em o nome de Jesus. E eu vejo um livramento muito grande e o Brasil vai ser uma marca no mundo, através da tua vida, Deus vai mostrar o que Ele faz com uma nação que crê nele, bendita nação cujo Deus é o Senhor. Eu queria fazer uma oração porque... O Senhor me deu uma visão nessa noite que eu acho que é urgente e eu gostaria de orar. Nessa noite, o Senhor me mostrou algo que tem a ver com o presidente Bolsonaro do Brasil. E eu quero orar, isso é muito importante. O Senhor me mostrou uma estratégia escondida, bem planificada. E eu quero orar junto com vocês, vocês são brasileiros, a minha esposa também é brasileira, eu sou de todas as nações, aleluia. Porque sou profeta de Deus. Então, o Senhor me mostrou um plano, primeira fase do plano, tocar na segurança, tocar na segurança do presidente. Tudo que tem a ver com segurança. Mas eu vi que esse plano estava a ser feito com pessoas que até que estavam do outro lado e também tinham autoridade. Também faziam parte de autoridades lá. Mas eu vi isso, tocar na segurança, removeram a segurança. Depois vi uma tentativa de rapto. Queriam atrasar alguma coisa em relação a ele. Queriam tirar ele, raptar de alguma coisa. Primeiro removeram a segurança, depois queriam raptar e colocar ele na mão dos criminosos. Eu quero orar por isso. Porque eu vi isso na visão. Para quem nos acompanha, sabe o nosso histórico. Que Deus nos revela coisas que ainda estão para acontecer. Vamos orar. Deus mostrou isso para nós cancelarmos. Mas, se Deus está a falar, nós vamos ver evidências. Tá? Eu acredito que a nossa oração pode cancelar isso em nome de Jesus. E Deus me mostrou um número 70. O que significa 70? Mas o Senhor me mostrou esse número 70. Tem algo a ver também com isso. É profético. Então, vamos orar pela segurança do presidente Bolsonaro. Pela sua saúde. Vamos orar também pelo seu governo. Eu sou profeta. Eu não sou brasileiro. Mas, eu sou profeta de Deus. Eu estou a dizer que Deus é que colocou aquele homem lá. Foi Deus que lhe levantou. É por isso que o diabo anda nervoso e quer lhe destruir. Então, nós vamos orar por ele. E eu quero mandar esse recado para ele. Querendo, Deus vai chegar até ele. Para dizer a ele que Deus está a me dar Isaías 54, versículo 15, até o versículo 17. A Bíblia diz assim. O versículo 15 diz assim. Poderão se levantar contra ti, mas não será da minha parte. Poderão se levantar contra ti, mas não será da minha parte. Todo aquele que contra ti se levantar, por amor de ti, cairá. Meu Deus. Toda ferramenta preparada contra ti, não prosperará. Toda armadura, toda armadilha preparada contra ti, não prosperará. Está lá uma cifra. Toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor. Então, essa é a mensagem que Deus me deu para o presidente Bolsonaro. E eu queria entregar essa mensagem para ele. E eu digo que Deus está contigo. E que ninguém vai conseguir tocar em você. Assim como o Senhor te protegeu da morte daquela facada. Ele vai continuar a te proteger. Ele vai continuar a te guardar, a te dar sabedoria. Em o nome de Jesus. E eu vejo um livramento muito grande. E o Brasil vai ser uma marca no mundo. Através da tua vida. Deus vai mostrar o que Ele faz com uma nação que crê nele. Bendita a nação, cujo Deus é o Senhor. Nós oramos pelo presidente. Vamos orar todos em nome de Jesus. Oramos por todas as nações. Oramos por todos os países que nos estão a ver. Inclusive também a nossa nação aqui. Mas eu quero orar especificamente por essa revelação, visão que Deus me deu. Declaramos frustrado todo o plano das trevas contra o presidente. No nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos frustrado todo o plano do inferno. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Declaramos a graça de Deus sobre a sua vida. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL